E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa horta em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê. E aqui é o começo de uma plantação de brócolis Ramoso Santana. Não é bem época de plantar, mas o agricultor me falou aqui que estava com as mudas aí, precisava plantar e plantou. Aí estamos vendo aqui o comecinho. Começando a brotar umas folhas bonitas, tem umas que estão meio secas, mas ele me falou que é muito sol. E aí cai uma chuvinha, aí sol de novo, aí acaba queimando algumas folhas. Mas ele falou assim que nada que prejudique o desenvolvimento da hortaliça. O brócolis Ramoso pode ser colhido a partir de 60 dias do plantio. E você vai colhendo ele durante 3 meses seguidos aqui. A cada 5, 10 dias de descanso, você vem e cole de novo. No mesmo pé dá bastante frutos. Dependendo do cuidado, você consegue ficar colhendo mais de 90 dias. Mas o prazo aqui que o agricultor me falou que é 90 dias mesmo. Então é bem lucrativo. Está fora de época, mas ele falou que vai tirar um lucro dele aqui no brócolis. Pegue nossas redes sociais também. Acesse o nosso site, o agronosso.com.br E vem com a gente. Abraço pessoal.